Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa Negócios e Companhia da Vale TV. A nossa entrevista de hoje é com o Robson Miranda, sócio-diretor do Centro de Formação de Condutores Alderês, uma empresa que completa 50 anos e que tem atuação abrangente em várias cidades aqui da nossa região. A gente vai conversar com ele sobre a sua origem, seus projetos e também sobre as várias ideias e ações que a empresa vem desenvolvendo. Fique conosco! Robson, obrigada por ter aceito o nosso convite nesse dia tão bonito, início de setembro. Seja bem-vindo aqui na nossa Vale TV. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui conversar com vocês. A gente estava conversando agora, em pouco, antes de começar o programa, sobre a tua origem, que não é difícil, acho que tu ouvi isso muito, de onde é que é esse teu sotaque? Conta um pouquinho para a gente de onde é que tu vem, o que tu fez antes de começar na Valderês. Eu sou mineiro, sou de Belo Horizonte, mas assim, eu sempre vivi em cidades diferentes. Eu sou filho de militar, então meu pai mudava de tempo em tempo, então a gente estava sempre mudando de cidade, de estado. E depois, com 15 anos, eu comecei a jogar vôlei profissionalmente e aí também entrei no ritmo de mudança. Cada ano um contrato diferente, uma cidade diferente, até que eu vim parar aqui em Novo Hamburgo e acabei me estabelecendo na cidade. Certo. E enquanto tu jogava, tu praticava teu esporte, tu chegou a fazer alguma faculdade, conseguiu dar andamento aos teus estudos? Como é que tu chegou na Valderês? Eu não tenho uma formação de curso superior completa. Durante o tempo que eu jogava era muito difícil, justamente por isso, porque cada ano a gente está numa cidade diferente. É, e também a rotina de treinamento e viagens é muito intensa, então isso dificulta. Então, assim, já foi uma dificuldade eu conseguir completar a minha formação normal, mas eu ingressei no ensino superior. Depois que eu parei, eu já tinha montado a empresa e eu comecei a fazer uma faculdade que também não completei por outras razões. Porque, imagina, corre-corre há muitos anos e há uns anos atrás, as ferramentas hoje que se disponibilizam hoje de internet, TI, é bem mais complicado, né? Com certeza. E também eu não consegui me adaptar à faculdade e ao trabalho. E também, assim, eu precisava de respostas mais rápidas e eu vi que o curso não ia me dar essas respostas. Eu procurei um outro tipo de formação, eu fui atrás de conhecimentos que eu conseguisse aplicar mais rapidamente no meu negócio. Então, essa minha busca foi para uma formação... Mais do dia a dia, mais direta, né? É, então, assim, muito livro, muita palestra, muitos cursos online que eu aproveito. Como tem essa correria, nós temos empresas em quatro cidades diferentes, então eu consegui conciliar esse tempo. Então, para mim era mais fácil eu fazer a minha programação de estudos, então eu optei por esse caminho. O vôlei hoje não faz mais parte da tua vida? O que tu faz nos teus momentos de lazer? Não, eu não faço mais parte da minha rotina diária, mas eu continuo ligado ao esporte. Esporte, para mim, sempre, desde pequeno, eu sempre pratiquei. Então, hoje eu continuo praticando esporte, mas jogo tênis, beat tênis, ando de bicicleta. Gosto muito de ciclismo, então eu pratico mountain bike e speed também. Então, assim, eu estou sempre em atividade, mas o vôleibol ficou para trás. Tá certo. E parece, tu falando assim das tuas atividades, a impressão que dá é que você está transmitindo um pouco dessa energia no dia a dia da Valderes. Lendo o material todo, todas as ações que a empresa vem fazendo, que inclusive a marca completa 50 anos, mas o centro, tu fala, acho que tem 22 anos. São 22 anos. A impressão que dá é que tu está implantando essa energia nas ações da empresa. Na verdade, por ter sido um atleta de alto rendimento, esse, na verdade, é o legado que fica para quem pratica esporte de alto rendimento. Então, é essa vontade de praticar sempre em alta performance. Então, imprimir esse conceito de alto rendimento em tudo que tu faz. Então, isso eu trago comigo da minha vida no esporte, eu tento aplicar isso no negócio também. Então, é sempre buscar alta performance, alto rendimento, treinar muito. Na verdade, substituir o treino por conhecimento, por busca de conhecimento, porque a gente só consegue elevar o nível adquirindo novos conhecimentos. Então, é isso que eu tento imprimir, é isso que eu tento passar para as pessoas que trabalham comigo. Sim, que hoje, no centro, são 200 colaboradores ou é no grupo todo, nas três empresas? Hoje, no grupo todo, em torno de 200. No CFCs, a gente está em torno de 180 funcionários. Nossa, claro, até porque são em quatro cidades, né? São quatro cidades. Quatro cidades. E, voltando então um pouco a essa tua questão do alto rendimento, como é que tu aplica isso no dia a dia da tua equipe? Tu formata cursos, tu tem dinâmicas? Como é que essa interação, uma vez que a gente sabe que no mundo acadêmico é diferente, na vida real é outra, como é que tu está desenvolvendo isso? A gente investe bastante em treinamentos para as equipes. Então, a gente promove treinamentos internos, onde nós mesmos desenvolvemos os treinamentos e também buscamos muita coisa de fora, trazendo pessoas de fora para ministrar curso dentro da empresa. Então, a gente já tem essa cultura de formação e de desenvolvimento dos nossos colaboradores. Então, isso a gente sempre trabalhou e a gente tem, a cada ano, tentando intensificar isso, porque a gente entende que esse é um investimento que a gente faz no negócio. Então, para nós, a gente não encara isso como uma despesa, a gente sim como um investimento. Então, a gente tem isso dentro da nossa programação já, a gente tem pessoas que trabalham diretamente com isso, buscando o desenvolvimento, buscando ferramentas para que a gente consiga... Eu vou te perguntar uma coisa assim, que eu acho que muita gente que está nos ouvindo deve remeter às aulas de direção. Como é que tu faz especificamente o treinamento ou a adaptação dos instrutores das aulas? Porque ele se cria, cria-se um vínculo entre o aluno e o instrutor, tem uma questão de confiança, de segurança. Vocês fazem um trabalho específico para esse profissional? A gente, nós fazemos trabalhos específicos na formação técnica dos instrutores, especificamente, mas também promovemos treinamentos comportamentais. A gente entende que o investimento no treinamento comportamental, ele tem trazido bastante resultado, porque tecnicamente... A técnica ele já tem, né? Ele já tem, a gente entende que a diferença vai ser em como ele... Isso, para chegar nisso que eu comentei, essa questão da confiança, de dar segurança para quem começaram as aulas. Porque é um relacionamento que se estabelece entre o aluno e o professor, e isso a gente entende que tem um impacto, inclusive na formação do condutor e no aprendizado dele, depende muito dessa confiança e dessa relação que se estabelece ali. Então, a gente entendeu que investir não só na formação técnica, quanto na parte comportamental, no conhecimento, nas habilidades dele em promover essa relação para fazer com que o aluno aproveitasse cada vez mais o treinamento era importante. Então, a gente tem investido... Até porque a pressão psicológica de ambos os lados, ela é brutal, né? Ela faz muita gente desistir, ou faz muita gente... A gente entende isso, entendendo isso, por isso que a gente promove essas ações, porque a gente tem toda essa compreensão das dificuldades, de tudo que está envolvido nesse treinamento, na formação. Então, a gente promove esses treinamentos, inclusive com acompanhamento de psicólogas que fazem trabalhos diretamente com os instrutores também, porque eles se envolvem nesse dia a dia, eles também têm que estar preparados para os desafios. Eu acho que isso vale para qualquer empresa. Não adianta a empresa investir muito em ações da comunidade, em ações de marketing, se a tua porta de entrada, que é esse colaborador tão importante, ele não está emanado nesse conceito que vocês querem trazer. Com certeza. A gente tem isso bem forte dentro do CFC Valderes, inclusive faz parte do nosso planejamento e faz parte do nosso trabalho no orçamento, já está previsto que o percentual do nosso faturamento é destinado para a formação das equipes. Então, isso já está estabelecido e a gente vem tentando cumprir as metas que estão estabelecidas. No final, lá na pesquisa de satisfação do cliente, que foi o aluno, está lá bem observado o desempenho para que vocês possam melhorar mais. Com certeza isso se reflete na satisfação do cliente, porque, na verdade, no final das contas, o que importa é isso, o valor que os clientes percebem do que a gente está fazendo. Tu tens uma ideia, um número aproximado de quantos alunos vocês formam por ano, Robson? É difícil porque são várias cidades. São várias cidades, assim... E eles não são aprovados tudo num momento só, né? Tem gente que leva mais tempo, tem gente que leva menos tempo. É, funciona justamente isso. Então, o aluno, quando ingressa no CFC, o processo dele tem uma validade de um ano. Então, nesse período, ele tem que completar. Então, as pessoas têm ritmos diferentes, até pelas suas atividades e pela capacidade também de aprendizado. A segurança que ele tem. Às vezes ele está preparado e quer fazer mais umas aulas antes de fazer a prova. Também. E a gente tem uma preocupação não só em preparar o aluno para ser aprovado na prova, mas uma preocupação com a formação de um condutor para que ele consiga desempenhar o papel dele dentro dessa estrutura, que é o trânsito, que envolve vários agentes. Então, assim, o nosso foco é lógico que é na formação, na preparação do aluno para a prova, mas a gente tem uma preocupação muito grande com a formação... Isso, com a qualidade desse... Com a qualidade das pessoas que a gente vai colocar no trânsito. Então, isso está dentro do propósito da empresa. Então, Robson, o nosso primeiro bloco está terminando. No próximo, a gente vai conversar um pouquinho sobre a assistividade dos 50 anos da empresa. Pode ser? Então, tá, pessoal. Obrigada. Fique conosco. Daqui a pouquinho a gente já volta. Robson, nesse segundo bloco, eu gostaria muito que tu falasse um pouco sobre o perfil da Valdereas. Nós sabemos que tem muitas cidades, vocês estão em Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapiranga, Nova Artes, estão também em Itacoara e Porto Alegre. É isso? É, o CFC é São Leopoldo, Novo Hamburgo, Sapiranga e Nova Artes. A corretora de seguro, ela tem a sede aqui em Novo Hamburgo, mas ela atende em toda a região. E, na verdade, em todo o Brasil, né? Porque nós temos clientes do Brasil inteiro. E o despachante, ele tem essa abrangência também aqui na nossa região, mas é Itacoara, Porto Alegre... Em Porto Alegre, então, não é a formação de corretores. Não é a formação, é a humanidade do despachante. Sim. E a gente observou, tem sido bastante divulgado pela empresa, as atividades diversas e muito impactantes que vocês estão desenvolvendo para comemorar o aniversário da marca. Eu recebi um material dizendo que vocês já estão atingindo 140 escolas por uma gincana. O que é isso? O que gincana que é essa? Na verdade... Por que vocês criaram isso? É, a gente... Esse é o ano que a gente completa 50 anos da marca e a gente vinha discutindo sobre o que fazer para marcar essa data. Então, a gente pensou em festa, em atividades, mas a gente viu que isso estava um pouco descolado do que a gente... Inclusive da realidade, o momento que a gente está passando. Então, assim, a gente entendeu que a gente precisava fazer alguma coisa para retornar para a comunidade que nos apoiou esses 50 anos. Então, assim, essa foi a ideia. Então, a gente pensou... Como a gente trabalha com formação, com educação, como envolver a comunidade e também trabalhar com todos os públicos, né? Então, desde as crianças na pré-escola até os adultos. Então, como é que a gente faria isso? Então, veio a ideia da gincana, que a gente sabe que tem uma participação grande dos alunos, mas o envolvimento da família também. Então, a ideia era compartilhar com todas as pessoas conhecimentos e uma coisa voltada para o trânsito, para a educação. Então, a gente é uma atividade... É isso, essa questão da orientação do trânsito, das campanhas, é uma coisa muito forte que a Valderes tem, né? Isso sempre foi muito... Sempre, desde que a gente montou a empresa, lá em 97, a gente entendeu que a gente não estaria só explorando uma atividade comercial, porque isso era uma atividade que era anteriormente feita pelo poder público. Então, quando passou para a iniciativa privada, a gente entendeu que o nosso papel não era só explorar comercialmente essa atividade, como a gente tinha esse papel social em envolver a comunidade e participar, não só as pessoas, não só os nossos clientes, mas também a gente... Ações que envolvessem todo mundo. E nessa gincana que envolve tanta gente, qual é o mote dela? Qual é a linha condutora dela? A linha condutora é educação para um trânsito seguro. Essa, como todas as nossas atividades, todas as nossas campanhas, a gente também investe bastante em campanhas de trânsito, a gente tem uma atuação forte na região que a gente atua. Então, não podia ser diferente essa gincana. Então, a participação de crianças, que aí a gente, de alguma forma, trazer o assunto, o trânsito... Para o cotidiano, né? Para o cotidiano. Então, assim, essa sempre foi uma preocupação nossa, porque nosso campo de atuação era restrito se a gente fosse pensar só nos clientes que nos procuram. Então, como abranger? Então, a gente tem trabalho em empresas, trabalho nas escolas, então, essa gincana é dentro desse pensamento de... Eu fico pensando, assim, de impactar, né? Impactar. Porque, assim, agora, por exemplo, Sapiranga e Nova Hards, elas são cidades relativamente pequenas, comparando com as outras. Lá, eu acredito que nessas duas cidades o engajamento deve ser bastante grande, né? Pelo tamanho que é mais fácil de você congregar, de você chamar para a causa. É mais fácil. Por ser municípios menores, a gente consegue um contato mais próximo também e as pessoas se envolvem de uma outra forma. Mas, assim, a participação... É geral. Ela tem sido... Nos surpreendeu, porque em todos os municípios houve uma adesão, uma parceria. As prefeituras entenderam o trabalho, então, assim, compraram a ideia. A Secretaria de Educação nos municípios também participaram ativamente, compraram a ideia, gostaram. Então, assim, isso foi um trabalho conjunto. Então, quando a gente fala na nossa gincana, a gente sabe que tem muita gente envolvida. Então, assim, a gente agradece essa participação, porque se não fosse pela participação, a adesão de todo mundo, a gente não conseguiria. E além da gincana, o que mais vocês estão preparando? Sei que tem agora, em setembro, começa uma campanha forte sobre o trânsito. Em setembro tem a Semana Nacional do Trânsito, que já faz parte do calendário. Então, assim, é uma semana que foi criada para marcar as ações de trânsito, para lembrar, para falar sobre trânsito, apesar de que a gente, nós do CEPC Valerias... Fala o ano todo. A gente é o ano inteiro. Então, assim, a gente só utiliza essa semana como um marco para poder... Marcar ainda mais a importância. Marcar ainda mais e tornar público algumas ações que a gente faz. Então, assim, esse ano, o carro-chefe da nossa campanha, da nossa atividade, é o encerramento da gincana. Então, a gente programou, a gincana está ocorrendo, né? A programação é aquela... O tempo de duração seria, então, de quatro meses, que coincidisse com o encerramento da gincana na Semana Nacional de Trânsito, que é para marcar essa atividade desse ano. E o que vocês vão fazer daí? Um evento único em cada cidade? Vai haver alguma ação? Vão haver, em cada município, um encerramento. Então, para cada município está programada uma atividade diferente para o encerramento. Então, a gincana está ocorrendo, está acontecendo. E, no final, as três finalistas, três escolas finalistas vão participar de um evento com atividades presenciais. Só para lembrar que a gincana, ela foi feita, programada para ela ser executada de forma digital. Então, assim, ela acontece, as tarefas, elas são apresentadas. A gente criou um site, uma página, que as escolas, os participantes, acessam, se logam. Elas postam os resultados ali, as avaliações são feitas através das mídias sociais e desse site. E o encerramento vai ser feito com as três finalistas de cada município, num evento presencial, que cada município está organizando uma atividade especial com essa finalidade. E a semana vai ser quando, no mês de setembro? A semana, a nossa abertura da semana de trânsito está programada para o dia 13. Mas a semana nacional, ela vai até o dia 22. Ah, muito legal. E até porque a gente estava falando antes da equipe, né, preparação de equipe, dos condutores, é cada vez mais preocupante, acredito que muita gente que está nos ouvindo, tem alguma lembrança, alguma coisa sobre os acidentes que acontecem por imprudência, porque, ah, eu posso, então parece que o condutor não foi bem preparado. Então, esse tipo de ação que vocês vêm desenvolvendo vem muito ao encontro de mudar uma cultura no modo de dirigir aqui da... Vamos falar aqui da nossa região, né, com mais prudência, mais cuidado. Essa, na verdade, é a nossa preocupação, é essa cultura, é a mudança da cultura das pessoas no trânsito. Então, assim, a gente entende que a formação, ela envolve também essa mudança de cultura, um olhar diferente. Então, é isso, por isso a gente investe bastante em campanhas de trânsito, porque... Nas escolas, que é onde trânsito se formam os futuros condutores. Também. Então, assim, a gente entende que o trânsito tem que ser trabalhado desde sempre. Isso. O assunto trânsito, e não só quando a pessoa decide... Pegar sua carteira. É, fazer a sua habilitação. Então, e tem pessoas que nunca vão se habilitar. Então, assim, essas pessoas, teoricamente, estariam excluídas do assunto trânsito. Então, a gente precisa falar de trânsito o tempo todo. Precisamos falar sobre isso. Não é um assunto que está no dia a dia das pessoas, mas, assim, 40 mil pessoas morrem todos os anos por vítimas de acidentes de trânsito. Sem contar a quantidade de pessoas que ficam com sequelas permanentes. Então, assim, o custo é muito alto. Então, mais de 40 bilhões são gastos todos os anos por... No tratamento de pessoas. No tratamento ou em consequências de acidente. Então, assim, hoje em dia esse assunto está na mídia, as pessoas estão falando, existem diversas propostas de flexibilização, de abrandar punições, mas isso nos preocupa bastante, né? Porque 40 mil mortes é muito, né? Se com uma legislação rígida isso já acontece, imagina com um pouco mais de afrouxamento nas regras, né? É, a gente tem que entender que acidente, eles acontecem porque tem, em algum momento, houve um descumprimento de alguma regra que já foi estabelecida por nós, né? Então, assim, o acidente não acontece por acaso e a gente tende a achar que é uma fatalidade, mas não é. Então, assim, e o excesso de velocidade está diretamente associado aos acidentes, principalmente os acidentes com morte. Então, a gente tem que falar disso porque isso é um problema realmente que atinge todo mundo, né? 40 mil mortes, então, assim, é muita gente para a gente não dar a devida importância. Então, se a gente fizesse um paralelo com assassinatos, mortes violentas, então são 60 mil, em torno de 60 mil mortes por ano. Então, assim, se eu não preciso me preocupar com o trânsito, talvez eu também não precise me preocupar com o assassinato. Então, assim, as coisas vão se resolver sozinho? É óbvio que não. Então, assim, a gente tem que atuar. Então, precisa-se corrigir algumas coisas, é claro, mas, assim, não podemos abrir mão de todo o trabalho que já foi feito. Ao longo desses anos, porque mudou muito desde que saiu do poder público para a iniciativa privada, mudou bastante, positivamente, o comportamento dos condutores, né? Se a gente for olhar aqui no Rio Grande do Sul, com certeza o impacto dessa mudança, ela é positivo. Então, assim, o trabalho que os centros de formação de condutores fazem em todo o Rio Grande do Sul é muito diferente do resto do Brasil. Então, a participação dos CFCs nessa mudança e na redução de acidentes, ela é muito importante. Então, mas isso aqui no Rio Grande do Sul, porque o modelo é diferente de todo o resto do Brasil. É mais, ele é mais incisivo, ele é mais agente. Na verdade, o estado do Rio Grande do Sul é um dos únicos estados que cumprem quase que na totalidade o que determina o Código Brasileiro de Trânsito. Então, assim, a gente adotou uma estrutura diferente, então, por isso, os resultados também são diferentes. Então, nós somos modelo para todo o Brasil, né? A gente já está chegando no final do segundo bloco. Tu tem algum recado importante que tu gostaria de dizer, assim, para quem está nos assistindo sobre a escola ou sobre a questão do trânsito, ainda ao encontro do que tu acabaste de falar? O recado é que a vida é muito importante para ser desperdiçada no trânsito. Então, assim, a gente, às vezes, só dá importância para essa questão do trânsito quando alguma coisa acontece muito próxima da gente. Isso. Mas isso tem acontecido com mais frequência. Então, assim, é difícil tu encontrar uma família que não tenha passado por uma dor dessa que é perder um ente querido. Então, esse é o nosso trabalho. Então, assim, o nosso propósito maior é esse, é salvar vidas. Então, a gente está ali, é lógico, que prestando um serviço, mas, assim, isso está no... Sim, existe um valor, existe um valor por trás de todo esse trabalho. Esse é o propósito do nosso negócio, é salvar vidas. Então, assim, trabalhar com trânsito, com educação do trânsito, é trabalhar para salvar vidas. Então, esse é o nosso mote. Ah, muito bom. Muito obrigada. Nosso programa termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Continue conosco acompanhando a programação da Vale TV e até o próximo Negócios e Companhia. Legenda Adriana Zanotto